E aí galera, tudo bem com vocês? Tô trazendo mais um vídeo de Minecraft aqui pro canal E tô começando a fazer com minha voz Papo Mia, mas por que você não fazia com sua voz antes? Bom galera, não fazia com minha voz antes Porque era mais um hobby, um canal pra me divertir e tal Só que agora eu tô fazendo assim, com mais seriedade o canal Com mais responsabilidade Então, bora lá pras partidas Galera, vim aqui pra primeira partida Então bora lá Tentar ir pra aquele mini-fix Vou colocar aqui Vamos lá Um shock na ilha desse cara Só um kill Bora pra mais... O cara me combou Bom galera, eu tô aqui de volta pra segunda partida Pra começar a pegar o baú Sou bem ruim nesse mapa Vamos ver se eu aguento pelo menos um minuto Aqui... Bora lá, puxar Pelo menos sentado Não sei o que é que é aquele cara de arcade Acho que não tá bem Não sei o que é, ele tem muito Ele tem muito E aí galera, tô vindo aqui pra terceira partida. Vamos começar, aqui, vamos pro mini-fecho, dominar, dominar tudo, tem mais que ninguém me acerta, olha, super, tinha um ali, caiu sozinho, quebra esse gelo, caso der algum foi errado, sem alguma forma de voltar, não, quase, o cara parece que não tá muito feliz comigo aqui não, isso, joga o ovo nele, extrai ele enquanto eu, acho que esse cara não vai deixar eu chegar lá, não dá um jeito, é, tá de olhinho, se o flash não tira dano não, vai, continua, vai acertar mesmo, é, bora lá, o cara é chato, agora o flash dele acaba, mira, mira pra lá, pra lá, mira pra lá, né, mirou, o cara é chato demais, eu fiz um latinho, né, que os flash acabaram, é, eu tirou muito dano, nossa, deu super a pena você jogar esse jogo, deixa eu salvar esse jogo, não tem mais nada, ele tem flash, ah, não, eu sabia que sabia me salvar, isso me ajuda a voltar mais ainda, não tem como você me impede, são dois, maravilha, tudo que eu queria, não, ah, que isso, coplou, bom, galera, tô aqui pra quarta partida, pra começar, ah, tá bom, não sei se às vezes vai ter gente puxando pra minha ilha, eu acho que umas flash não seria nada mal, cara, como a gente não tem, né, cai, caiu, mais alguém quer cair, você quer cair, né, meu jovem, você vai cair, não se preocupa não, eita, acho que eu caio, deve tá fazendo eu cair aqui, nossa, muito lag, bom, eu tenho um ovo, né, acho que eu posso usar isso, como assim, que é isso, que é isso, que é isso, não, como assim, um cara me matou, ah, bora pra próxima, bom galera, tô aqui na quinta, no sábado já sai vídeo novo, então, bom, talvez saia vídeo novo esses dias mesmo, vamos lá, vamos lá, se concentrar na partida, pra poder ganhar, eu nunca ganho, não, mas, quem sabe a flash não sorri pra mim, e Jesus não me ajuda, não, quem sabe, olha, cara, chame que o ovo vai, vai me matar, vai tirar muito dano de mim, ele tem enderpeel, é isso, deixa eu ver, basicamente, onde ele pode jogar esse enderpeel, parece um enderpeel na mão dele, bom, é, eu vou ser a próxima vítima, é isso, pra que eu não caia, onde ele chegou, bom, galera, tô aqui pra mais um partido, é, só se a gente, ainda tenho que fazer mais umas edições em outros vídeos, então, várias concessões da partida, pra poder ganhar, o ruim é que eu sou bem ruim, que eu sou bem ruim nesse mapa, acho que não dá pra ninguém me acertar daqui, porque ele ali, acho que ninguém me acerta daqui não, olha, acho que ninguém me acerta assim, aquele cara tá muito espertinho, ah, não, um tiro, não, como assim, morre aí, custa nada, é grátis, cai, 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 senão o time não vai te salvar, e nem saúdo, acho que não tem mais ninguém que possa me tirar daqui, pronto, maçã, tá bom, deixa essas carnes assim, agora tem o maçã, sabe que tem gente no bem, vamos lá ver, espero não morrer, se eu cair daqui vai ser muito bobo aqui, se eu cair daqui vai ser muito bobo aqui, vou fazer uma escadinha pra mim, pra ficar mais fácil, porque a criança aqui não consegue fazer tudo direito, espero que aquele cara não tenha me visto, preço de itens, muitos itens, itens bons, se aquele cara me acerta lá, parece que ele sumiu, é perigoso, é perigoso, ele tá me vendo, mas perigoso ainda, percebo que ele me avistou, é isso mesmo, acho que ele não vai me acertar não, ele vai pegar o baú, e eu também, eu tô abcercado pra me acertar, ele quer me matar, todo custo, espero que eu não caia daqui, eu realmente espero, e eu não caia, humm, espadinho melhor, será que eu ganho? Quais vezes eu não vou ganhar, sempre eu faço lá no badom final, humm, aqui vamos, aqui, aqui mais outra, posso ficar sem porção de agilidade, humm, flechas, isso é bom, muito bom, eu não vou nem usar esse enderpeel agora, porque se eu usar, eu sei que eu vou morrer, é não tanto, espero que eu não morro, para onde ele está, para onde ele está, tem o domínio do meio agora, ele chegou para pegar os baús, aqui, onde ele pode estar, tem um bússola, não tem um bússola, quem? humm, onde você está, cara, não me faz perder mais no tempo, tipo, não é tão valioso, É, eu vou sair. Hum... Rejo na bolsa. Passa na zilza zilza consigo. Não! Ai, se que eu caí na barra. Que louco. Deixa eu pegar. Não achei bolsa, mas... Né? Deu uma melhorada no meu equipamento. Ah, não! Eles não tão tomando dano. Ah! Que isso? Sabia que eu ia fazer bisteira. Bom pessoal, tô passando aqui no final do vídeo. Pra pedir para quem não é inscrito se inscrever no canal. E deixe seu like no vídeo. Bom pessoal, espero que tenham gostado. Divulguem o canal. O canal está quase chegando a 30 inscritos. Então, bora lá, divulguem aí. Para que o canal possa crescer cada vez mais e mais. Então, é isso. Espero que tenham gostado e falou. Até a próxima! Tchau, tchau.